Agora eu vou falar da crise dos hospitais do sul de Minas. Para tentar mudar esse cenário, está acontecendo no Teatro Capitólio em Varginha, uma audiência pública com representantes do Hospital Regional de Varginha, Hospital Samuel Libânio e Hospital Escola Santa Casa de Itajubá. O encontro conta com a presença da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Na pauta, os atrasos, os repasses do Estado. Um dos casos mais graves é do Hospital de Pouso Alegre. O governo do Estado tem uma dívida de 37 milhões de reais com a instituição. O nosso repórter Rafael Silva acompanhou. Vamos ir, balança aí. Uma audiência com o objetivo de debater a situação financeira de hospitais do sul de Minas. O encontro foi presidido pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Os hospitais, eles estão sem poder de atender a população. Uma dívida muito grande do governo do Estado que se acumulou ao longo dos últimos anos com esses hospitais. Uma tabela muito defasada do SUS para o atendimento. E está resultando nisso, uma falência geral do sistema de saúde. Os hospitais precisam ter capital receita para comprar o medicamento, para pagar o funcionário, para pagar o médico. A audiência foi pedida pelo deputado estadual, professor Cleiton. De acordo com ele, é importante debater o atraso dos repasses por parte do governo de Minas Gerais para os hospitais. A dívida em todo o Estado, segundo o deputado, ultrapassa mais de um bilhão de reais. A audiência, ela acontece na Assembleia Legislativa, mas até por iniciativa da Comissão de Saúde, ela foi trazida para o sul de Minas por conta da gravidade financeira da qual se encontra os hospitais. começou com uma iniciativa de debater e discutir a situação do Hospital Regional de Varginha e outros hospitais da região também pediram que eles fossem contemplados nessa audiência. Na verdade, nós queremos apresentar soluções aqui para um problema que é grave, para que a própria população, não só de Varginha, mas do sul de Minas, possa ter a tranquilidade de dormir sabendo que amanhã os hospitais não estarão fechados, como tem acontecido em outras regiões do Estado. Segundo o deputado, o governo tem tentado manter os repasses desse ano em dia, mas os atrasados não têm sido pagos. A Santa Casa de Itajubá é um dos hospitais que tem passado por problemas financeiros. A dívida do governo com a instituição de saúde chega a um milhão e meio de reais. Essa dívida são subvenções que não foram repassadas, ela está ativa desde 2016. E o hospital não tem recebido essas subvenções, que são pró-hosp e emendas também de deputados que não chegaram. Foram empenhadas, mas o hospital não recebeu. E essa dívida tem causado transtornos na Santa Casa. Tem prejudicado tanto quanto demissões, quanto um possível fechamento também de algumas alas, como por exemplo o pronto-socorro. A maternidade do hospital, ela recebe 30 mil reais do SUS, entre faturamento e alguns incentivos, o que é insuficiente para custear o departamento. A situação do hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre, é ainda pior. Segundo o diretor, o governo do estado deve 37 milhões de reais para a instituição. A unidade tem uma despesa mensal de cerca de 2 milhões de reais. Essa dívida refere-se a serviços que foram prestados pelo hospital regional e que não foram pagos. O atraso desses repasses também tem atrapalhado a rotina do hospital. Na medida em que essa dívida deixa de ser paga, o hospital fica prejudicado na aquisição de medicamentos, no investimento de equipamentos e principalmente na contratação dos colaboradores do hospital, porque a demanda na saúde pública é diária. O caso do hospital regional em Varginha é diferente. Segundo o conselho administrativo, o governo do estado tem uma dívida com a instituição de 3 milhões e 800 mil reais, que já está sendo paga. Essa dívida advém de programas que foram feitos no passado para regionalizar a saúde. Então teriam que ter sido feitos repasses para o regional, que o hospital regional aceitou receber esses programas e no último governo esses repasses não foram feitos. E também parte desse valor, 600 mil reais, é referente à dívida do Ipseng. Durante algum tempo atrás nós atendimos o Ipseng e o Ipseng não pagou. Mas o hospital acumula uma dívida de 60 milhões de reais. Neste mês, 76 funcionários foram dispensados. Ao final da audiência, um relatório foi encaminhado para o governo do estado, mostrando a realidade dos hospitais da região. Esse relatório estará entregue por mim, pelos deputados que aqui estão, nas mãos do secretário e nós vamos dizer, ah, tem bom som, com muita força. Olha, é necessário priorizar os hospitais do sul de Minas, principalmente o hospital de Pouso Alegre, de Alfenas, de Três Pontas e o nosso hospital regional, que presta um grande trabalho, não só ao povo de Varginha, mas em toda a população aqui da macro região. No segundo semestre, a Comissão de Saúde pretende debater o assunto também em Montes Claros, no norte de Minas. A gente espera que saiam propostas concretas de negociação efetiva, de repasse de prazo para recebimento dos atrasados, para que nós também possamos nos programar na gestão dos hospitais pelos quais nós respondemos. Se o governo não ajudar, se o governo não mandar dinheiro, meu amigo, vai fechar, precisa resolver. Tomara que consiga resolver, tomara que sirva para alguma coisa essas audiências aí, porque a crise financeira está demais, viu? Está demais para todos os hospitais, o povo que sofre, porque a saúde vira um caos.